Pra vocês todos aí, ó, fiz o exame na Prime Live, né, diagnóstico, e deu que eu tô com Covid-19, e aí tem que ficar de quarentena, são 14 dias, né? Tô aqui no quarto, ó, meus companheiros vão ser os livros, né, e o futebol, né? Então, obrigado ao pessoal que fez o exame, né, e obrigado pelas mensagens, e vai dar tudo certo, tá bom? Um abração pra vocês todos. E você também viaja, cara, pô, pelo amor de Deus, é que eu sou da paz, velho, se não for... Calma, Fernando, é que eu sou da paz, eu também te amo, mas, pô, tem hora que você chuta o balde, velho, Pô, é que eu sou da boa, dá boa, velho. Vamos lá, então. Quem tá mais perto de perder o emprego, o Fernando Diniz, que joga agora, quarta-feira, contra o River Plate, ou o Palmeiras, se não conseguir a sua... O seu desenvolvimento no brasileiro? Eu acho que o Fernando Diniz, porque a Libertadores é obsessão no São Paulo, se ele dançar ali, eu acho que fica complicado. Eu sei disso ou não, Edilson? Sabe, né? Ah, eu discordo de você. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Vamos lá, se é o Luan. Se é o Luan. Ah, Marcelinho, com a camisa certa, Luan, pô, espero que você faça mais gols do que eu, que você seja... Eu sou o grande ídolo. Você quer o Luan inocente ou o Luan? Inocente ou o Luan? É Edilson. Não, eu quero Edilson. Eu quero Edilson. Luan é Edilson. A camisa é sua, valeu, velho. Beleza, fica com Deus. E aí? Meu Deus, eu vou tirar todo o mal aderto dessa camisa. Lavalha com o Salgrosso. Lavalha com o Salgrosso. Já ligou o cara. Já ligou o cara, já. Já ligou o cara, mano. O homem me deu a camisa aqui, mas... Não jogou mais? Ha! Fernandinho, não ficou chateado comigo, Fernandinho. Eu não tô, mas... Você sabe que eu ligo pra você pra pegar informação. Você sabe quanto eu gosto de você. Mas você bate e assopra, pô. É, mas é assim, eu sou igual o Crack Neto. Eu, eu vou tomar o seu c... Não sou igual você, igual eu. Não tenho nada a ver com você, não. Eu não fico falando que o cara não jogou bola. Eu não fico falando que o Veloso não sabe nada de goleiro. Eu não fico falando que o... Eu jogo mais que o Messi. Eu não fico falando que o Dateno não sabe fazer o Brasil G. É de cuidado, hein. Não, do Dateno não. É, não. Não vem o que ele falou. Falei nada do Dateno não. É, vai. O Dateno tinha a remédia. Conversando aí, velho. Vocês beberam o quê? Água de cachoeira? Ô, Edilson, por que você fala isso? Qual que é o... Qual que é a base que você tá falando? Você não vai tomando o seu c... É a tradição, a camisa do time. Sabe qual que é a média de gol de São Paulo? A camisa do time, né? A camisa do time de São Paulo. A camisa do time é a sua, que tem esse... Eu não vou mostrar pro pessoal, Marcos. Obrigado. Traça. Pô, mas aí. Eu nem vi que tava furado. Olha o furinho que ele tá falando, mano. Você rasgou a minha camisa, mano. Já tava furado. Não faz isso, mano. Não faz isso. Ele rasgou a camisa. Você já tava perdido já, Edilson. Furinho de nada, Edilson. Atraça, mano. Aquele feat, velho. I want to break free. Você sabe a média de gol que São Paulo tá tomando? Não, que média de gol, Velho? Você tomou um monte de gol e não falar pra dar. Dois gols, o que que é? Dois gols, o que que é? Dois gols, o que que é? Eu tomou um monte de gol e não falar pra dar. Fala aí, fala aí, Velho. Fala aí, velho. Fala aí, velho. Fala aí, um monte de gol. Tô aí, você não fazia. Eu tomou e você que fazia. Fala aí, um monte de gol, goleiro frangueiro. Por isso que nós não ganhávamos. Você não fazia. Foi disso. O cara lá na frente, goleiro frangueiro. Ó, é verdade. Não tô enxergando. É verdade. A média de gols do São Paulo tá... Dois gols. Ô, Edilson, se você tiver que fazer... Por que que você fala que ele não sabe nada? É pra perturbar ele, é pra abusar ele. Mas você sabe que eu ligo pra você. Eu sei, velho. Vamos lá. O São Paulo tá igual a sua camisa aí de baixo. Você rasgou minha camisa aí. Você não vai me mostrar depois, viu? Já tava brincando. Pai, achei dinheiro no meu bolso. Ih, rapaz. Olha lá, velho. Eu nem coloco a mão que eu vou achar um boleto.